Olha, a Laísa Feitosa já tá aqui comigo. Karine Barros também tá aqui comigo. Vocês não têm noção do que elas vão apresentar pra gente hoje. Olha, eu vou dar só um spoiler. Vocês que estão todos os dias me vendo aqui no Revista Meio Norte, usando tantas roupas lindas, tantas peças lindas. Eu falo sempre que as blusas Laverti, elas têm um grande diferencial. Preço, qualidade, dá pra gente compor bastante. Aliás, a Laverti, ela pensa em tudo. Inclusive, agora, pro mês de maio, lançou uma coleção sucesso total, né, Laísa? Bom dia. Bom dia, bom dia, meninas. Bom dia, os telespectadores. Tô feliz demais de vocês estarem aqui comigo hoje, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Pra gente falar dessa marca que a gente tanto ama. Mandar um beijo pra sua mãe, pra Lucy, que deve estar assistindo a gente agora. Uma grande empreendedora, uma grande mulher. Eu tô falando sempre isso pra vocês aqui no dia a dia, porque quando eu mostro as imagens aí da Laverti, eu falo de uma fábrica que faz a diferença no nosso estado. Imagina aí uma mulher desbravadora, que acreditou nessa marca, junto com seu pai, o saudoso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o seu pai, Laysa, e ele também foi um grande homem, assim como a sua mãe. E hoje a gente tem aí a família Laverti, né? Que integra, né, Karine, a vida de tantas outras famílias também. Lázaro, quando veio aqui esses dias conversar comigo no programa, ele falou sobre ter mais de 200 colaboradores. Hoje a gente já tá chegando nos 300 diretos, e a gente tem 60, algo em torno de 60, que são indiretos, né? Que trabalham nas suas casas, fazendo acabamento, também costurando, então são muitas famílias. E fora isso também, Laysa, a gente tem aí uma rede de empreendedorismo. Por quê? Porque as mulheres, eu tenho falado muito, assim, sobre a questão da autonomia financeira da mulher. A gente fala muito sobre isso, né, Karine? Sim. E com a Laverti, você tem a possibilidade também de se tornar uma revendedora e ter a sua própria renda. Hoje ficou muito mais fácil, Laysa, do que antigamente. E a Laverti em especial, ela tem um diferencial que eu digo sempre. Ela faz com que você, que tá aí do outro lado da telinha, eu vou falar, inclusive, pra você, que de repente tá nos assistindo agora, tá passando por dificuldades, sim, tá com a baixa autoestima. Por quê? Porque tá sem trabalhar, não consegue arrumar emprego. Hoje tá difícil, né? Sim. Na verdade, assim, os empregos estão cada vez, né, mais distantes, né? Às vezes não tem rede de apoio. Não tem rede de apoio. E a Laverti, ela dá essa rede. Por quê? Porque a Laverti, gente, ela tem um trabalho incrível de marketing. E eu queria aqui falar pra você, Laysa, que eu sou muito fã do trabalho que a tua equipe faz. Obrigada. Seu também, porque eu sei que você tá constantemente, né, trabalhando com toda essa questão do marketing. Todos os teus irmãos, na verdade, a família Laverti. Quando a gente recebe o produto, quando ele chega na nossa casa, via online, por exemplo, que a gente sabe que as vendas cresceram muito, né, no digital, você recebe um produto com um padrão de qualidade excepcional. E vocês da Laverti dão aí para as revendedoras, para as sacoleiras, essa oportunidade, inclusive com essa rede, com as fotos, os vídeos. E assim elas podem montar a própria empresa delas. Exatamente. Mas não só isso. A gente vai além. Ontem mesmo, a gente mandou desenvolver um jingle para uma revendedora exclusiva lá de Pedreiras, no Maranhão. Olha que maravilha. Então, assim, a gente procura dar o suporte necessário, né, não só de produto, de marketing, como você falou, embalagens, brindes, né, para que essas revendedoras, elas possam estar fazendo a renda delas. Muitas das vezes, como a Karine falou, né, que não tem rede de apoio dentro de casa, porque hoje a internet permite você fazer isso, através do WhatsApp, através do Instagram, né, você pode estar vendendo a sua casa. Antigamente tinha um carnê, hoje tem um link de pagamento, né, hoje tem PIX, né, então hoje a pessoa pode estar dentro de casa fazendo essa receita e a ideia é fomentar, né, o empreendedorismo dentro do nosso Estado, para que as mulheres, elas possam, cada dia mais, ganhar a sua independência, né, fazer a sua receita, o seu dinheiro, poder comprar suas coisas sem depender de ninguém, né, então a ideia da Lavestia é essa. Eu, inclusive, hoje estou junto com você, Rico, essa camisa, né, de Cambrai de Linho. Cambrai de Linho, 100% Linho. Liza, que linda. E essa cor... Não, tá maravilhosa. Semana passada a Frida esteve aqui comigo lançando já essas camisas e de todas as cores. E uma coisa que eu acho muito interessante também, quando eu falo da Lavestia aqui para vocês diariamente, eu falo que a Lavestia, ela se preocupa com o tecido, com as cores. Para vocês terem uma ideia, gente, para um tom chegar a esse aqui, ele tem a questão da lavagem, tem todo um processo, né? Tem, principalmente para o botão, ele chegar na mesma tonalidade da cor do tecido, né? E a gente está falando de um tecido que ele é 100% natural, tem uma durabilidade incrível. O Lázaro disse que hoje ia fazer uns stories mostrando a primeira vez que a gente fez Cambrai de Linho, que foi há 6 anos atrás. Ele foi lá no guarda-roupa da mamãe, pegou a Cambrai de Linho dela de 6 anos atrás e disse, Lázaro, eu vou mostrar o que é a peça de 6 anos atrás com as que a gente está mandando hoje, né? Para as lojas. Para as pessoas, elas terem noção do que é a qualidade, do que é a Cambrai de Linho, né? Porque, normalmente, quem usa Cambrai de Linho, na hora que vê o produto chegando, ele diz, não, vou querer essa aqui, essa aqui, essa aqui para mim, porque já conhece. Mas tem muita gente que não conhece. Sim. O quanto esse tecido, ele é indicado para o nosso clima, inclusive, né? E, inclusive, é atemporal, né, Laysa? Isso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, das blusas Laverti, que foi uma coisa que a gente veio falar hoje aqui no programa, é outro diferencial que a Laverti tem, né, Laysa? A gente chega lá, a gente tem... É a loja das blusinhas. É a loja das blusinhas. A loja das blusinhas. Eu tenho essa aqui, gente, de todas as cores. Se bem que eu acho que já tem cores novas, hein? Chegou agora... Não consigo acompanhar a Laverti. Chegou agora 14 cores novas. Eu estava falando com a Carinha, o Carinha. Assim, hoje as mulheres, elas estão mais conscientes do que diz respeito à sua vestimenta, né? A gente está aí com vários cursos hoje de colorimetria. Eu vejo as clientes chegando, elas dizem, olha, eu sei qual é a minha cartela de cor, eu quero essas cores aqui, né? Tudo bem que a gente fala que não é para ser refém. Então, qual é a ideia? É entregar opções, principalmente das básicas, essa é a nossa linha básica, né? Para que as mulheres, elas possam brincar com a versatilidade, fazer color block, fazer monocromático, tá? E ter essas opções, principalmente quando for viajar. Gente, a maior característica dessa blusa é que ela não amassa. Não amassa. Você pode socar na mala, fazer assim nela, ó. Ela não amassa. Verdade. Então, assim, para você que quer praticidade e que quer um produto com durabilidade, eu indico essa linha. Ela veio agora com um tecido que é mais frio, tá? Sim, eu estou vendo aqui. Ele é mais molinho e ele não é transparente. Então, veja, essa aqui é a off-white. Você pode usar ela com um sutiã branco, inclusive, que ele não vai marcar. Até porque vocês têm essa preocupação real com o tecido, com os tecidos lá verti. Então, por exemplo, essa calça que eu estou usando hoje, olha que calça maravilhosa aparecendo aí na tela, Lays, olha. Sim. Que lindo que ficou aqui esse pink blue, né, ó. Tá lindo essa composição. Essa calça, ela é maravilhosa. Que tecido é esse aqui? É um cetim? Ela é uma cetimada. Inclusive, essa calça, ela está com preço promocional. Sério? Até o final do mês, ela está com R$ 149,90. Não, não acredito não. Olha só, você que está aí assistindo o nosso programa Revista Menor, vocês têm que comprar essa calça para vocês. Inclusive, não tem só no pink, não. Eu também recebi ela no azul. No azul. Meu Deus, a azul dela é maravilhosa. Olha essa calça, gente. Olha isso aqui. Essa calça, ela nos abraça. Ela nos deixa maravilhosa. Ela veste realmente muito, muito, muito bem. E é uma calça, Lays, que você consegue usar tanto durante o dia, porque hoje, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, eu vou sair daqui, vou para a Secretaria da Mulher, vou continuar trabalhando e eu vou passar o dia inteiro com essa roupa. Então, assim, são tecidos leves para o nosso clima, que nos deixa maravilhosa. E são roupas que você consegue fazer composições. Por exemplo, essas blusas aqui, essas camisas de cambraia de linho, você pode usar, inclusive, na praia. Sim. Eu estava falando ontem. Você pode usar o top. Você pode usar o top. Bota um maior por baixo, colocar um biquíni, colocar lá seu chapéu, sua havaiana. Essa calça aqui, por exemplo, gente, hoje é sexta-feira. Se, de repente, eu quiser ir para uma baladinha e aí eu já quiser tirar essa blusa que fica mais formal, eu coloco, ó, uma blusinha, sabe? Eu colocaria um cropped, uma lingerie por baixo. Uma lingerie por baixo. Uma lingerie por baixo e um saltinho fino. Olha que calça linda, Lays. Olha que blusa. Olha como nós estamos maravilhosos. Não, a carinha está perfeita. E falando também, a Laysa falou sobre cartela de cores. Por exemplo, o acetinado, ele não faz parte da minha cartela. Mas quando eu vi essa blusa da La Vestie, eu entendo que não precisa eu ser refém da minha cartela. Eu gostei demais. Essa cor está na minha cartela. E aí eu uso ela aqui um pouco aberta. Tá vendo? E a blusa, ela é tão linda. Eu coloquei com a calça preta. Eu comprei, acho que, umas quatro cores, porque era o que restava. A branca, que era a última, quando eu cheguei. Tenho essa, tenho a vinho e, se eu não me engano, é a laranjada, porque eu ainda não usei as outras duas. É a terra cota, eu tenho ela. Isso, isso. Linda. Então, olha só, como ela é maravilhosa. E esse é o diferencial da La Vestie, Laysa, porque vocês realmente têm uma coleção incrível. A linha O, que está toda maravilhosa, tá? E tem essa possibilidade de a gente ter muitos modelos, muitas cores. Muitas opções de cores e muitas opções de modelo. Inclusive, para você que é revendedora, a gente se preocupa muito na hora de precificar para o atacado, para que você tenha margem de lucro. Sim, isso é importante. E isso é importante, né? Dar para vocês margem de lucro, para que vocês realmente consigam fazer gerar o negócio e consigam crescer no segmento. Consigam começar em casa, mas depois ter a sua própria loja, né? Você bota a loja online, recebe todo o material da La Vestie, todas as peças. Então, tem fotos o tempo todo. Inclusive, tem muita gente aqui mandando mensagem, querendo saber como é que faz para se tornar uma revendedora. Gente, para ser revendedora da La Vestie, vocês podem entrar lá no Instagram. Lá tem um link na bio, tá? E aí você pode clicar lá no link da bio, que tem o WhatsApp, você vai entrar em contato. Tá, então, esse é o link, que fica aqui. Você clica nele e aí quando você entrar lá, tem ali, ó, seja uma revendedora La Vestie. Você pode clicar aí e você vai entrar diretamente no atendimento por WhatsApp, que tem uma equipe lá para te atender. Que maravilha. E vai te mostrar o catálogo, os preços, a margem de lucro que você pode aplicar, as formas de pagamento, tá? Inclusive, para você que quer, por exemplo, comprar essa roupa que eu tô hoje, a roupa que a Laysa tá, que a Karine tá, as roupas que vocês estão vendo aí no Instagram, vocês não são daqui de Terezina, não são do Mário de São Luís, porque tem La Vestie no Shopping da Ilha, tem La Vestie no Terezina Shopping, tem no Shopping Rio Coti, mas de repente você tá em qualquer lugar do Brasil, porque a gente assistiu todo mundo inteiro, né, Laysa? Então, assim, a La Vestie, ela também entrega pra você em qualquer lugar do Brasil. E aí, nesse link, quando você abre lá, você já vai ver a compra online, que você já pode fazer também. E é outra coisa, Laysa, que uma seguidora me mandou uma mensagem dizendo que viu eu usando uma roupa, ela mora no Rio de Janeiro, e ela recebeu a roupa e ela disse pra mim o seguinte, Carla, eu tô impressionada com a La Vestie, porque eu comprei a roupa, recebi, na hora que eu usei, deu exatamente igual o meu corpo, ou seja, a modelagem La Vestie em pé cá, porque eu não vou mentir pra você, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, Karine, de comprar em lojas online, quando eu recebi a peça, eu fiquei arrasada. Sim. Por quê? Porque a modelagem não tinha nada a ver com a gente. Isso acontece muito, inclusive, com essas importadoras, né, porque elas exportam pro Brasil, mas a modelagem é diferente da modelagem do corpo da mulher brasileira. É, a La Vestie, ela tem uma modelagem pra mulher brasileira. A mulher brasileira, ela tem quadril, a mulher brasileira, ela tem bunda, né, tem uma tendência a ter perna mais grossa. E aí, se você vai comprar de importadoras, elas são feitas pra modelagem da mulher, o quê? Chinesa, ou da mulher europeia, elas não têm o mesmo padrão de corpo que nós temos. Além do que, né, Laysa, eu sou, Carla, uma defensora de comprar em lojas brasileiras. Eu também. Eu sou extrema, eu estava falando isso pra Laysa, eu não compro, você não vai me ver comprando nessas importadoras. Porque eu acredito que a partir do momento que você investe seu dinheiro lá, você está deixando de gerar emprego aqui. No nosso Brasil. Então, nós temos que ter essa consciência. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Será onde é que você tem plantado o seu dinheiro? Então, ainda mais aqui no Piauí, que nós temos fábricas excelentes. A La Vestie eu conheço desde quando... Era bem L. Era bem L. Então, eu sei a história, eu sei o compromisso, eu sei o quanto eles levam essa empresa a sério. Eu falo muito, às vezes, pra Laysa, pra Lucie, que também é muito minha amiga, e eu digo pra elas, minha filha, você é uma pessoa que eu admiro. Eu também, uma grande mulher. Porque o tanto de compromisso que um empresário ou empresária tem hoje, então nós precisamos olhar pra essas empresas e pensar, será que essa empresa que eu estou colocando no meu dinheiro, que eu compro, ela tem um papel social? Ela realmente faz a sua parte? E tem que trazer essa consciência, Carla. A gente não pode estar comprando em qualquer lugar. Tem que ser uma empresa que tem propósito, uma empresa que realmente é comprometida ali com a missão da sociedade. E a La Vestie, eu falo isso porque eu conheço toda a história. Nós conhecemos, né? Então, assim, eu vejo os desafios, vejo a dedicação, e é uma marca que merece fazer parte da nossa vida. Obrigada. E outra coisa, gente, é uma marca que é nossa, né? É nossa, que a gente tem que se orgulhar muito mesmo. Orgulhosamente feito pelo Piauí. Orgulhosamente feito pelo Piauí. Parabéns, Laysa. Leva meu abraço pra sua mãe, pra toda a sua família, pra toda a equipe. Pra mim é um prazer enorme poder falar da La Vestie, poder usar a La Vestie, tá? Porque é uma marca que é uma referência e que eu falo pra vocês que vale a pena você comprar mesmo. Por quê? Porque eu quero o melhor pra vocês. E falo pra você aí que tá assistindo o nosso programa, que quer se tornar uma empreendedora La Vestie, não perde essa oportunidade, tá? Vai agora, conversa com eles. Você que quer fazer a compra online, tá assistindo a gente aí em algum lugar, boas peças da La Vestie, comprem porque vocês vão receber uma peça que vai ficar no seu corpo linda, porque você vai ter a certeza que vai receber a garantia de um produto incrível, um produto que vai vestir bem o seu corpo e a durabilidade também. Eu tenho peças da La Vestie de muitos anos, essas blusinhas aqui estão perguntando qual o preço dela, Laysa? R$ 99,90. R$ 99,90. E dura, viu, Carla? Não, eu tenho. Carla, pra tu ter ideia, eu tenho várias e sempre que chega a Conove eu vou comprando e elas não acabam. E dá pra usar com blazer, dá pra usar só ela, dá pra usar com posição, pra dar de presente. Dá pra usar pra presente. Olha, gente, isso aqui, ó. É uma linha que ela é muito presenteada. Olha que linda. E as embalagens, né, Laysa, da La Vestie também, são incríveis. Olha, o verde com pico, como fica lindo. Não, gente, são perfeitas. Então já aproveita e dá uma passadinha lá na La Vestie. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês. Sempre que você vier pra cá, vem aqui. Tá bom, tá bom. Vai ser um prazer. Aqui no programa, tá? Eu vou abrir o intervalo comercial. Tem televisão.